Todos os produtos que estão sendo vendidos foram doados pela Receita Federal. Eles foram apreendidos em fiscalizações. A expectativa é arrecadar 2 milhões de reais no Bazar Solidário, que também acontece amanhã. O dinheiro vai ser destinado para associações. As três associações são a Associação Santo Dias, Centro Educacional Pia Marta e a Associação do Jardim América. As três trabalham com criança e adolescente. Uma com acolhimento, outra com educação, outra com atividades artísticas e culturais. Então vamos lá, anota para você não esquecer. Amanhã tem mais Bazar Solidário. Começa das 8 horas da manhã, vai terminar às 4 horas da tarde e vai ser no mesmo lugar de hoje, tá? Avenida Guanambi, número 2479, no bairro de Fátima. E a taxa para entrar custa 10 reais. Vamos embora, né? Uma ótima noite para você. Aproveite bem o restinho do seu feriado de descanso. E até amanhã, se Deus quiser. Música Música O serviço público pode ser tão bom ou até melhor Qual que é o particular? É isto que Progressistas mostra na saúde aqui no Rio de Janeiro Duplicamos o Instituto Estadual do Cérebro Referência mundial em neurocirurgia Levamos o SAMU para todas as cidades do estado E o maior centro de margem da América Latina inauguramos agora, em julho Somos um partido que cuida da nossa gente Somos Progressistas Feliz você também